Boa tarde a todos. 49ª Reunião Deliberativa Extraordinária da Comissão de Constituição de Justiça e de Cidadania, 13 de julho de 2021. Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião. Informo que estávamos aguardando que os advogados conseguissem entrar por isso esse pequeno atraso. Agora com todos presentes, em apreciação à ata da 48ª Reunião Deliberativa Extraordinária realizada dia 8 de julho de 2021, está dispensada a leitura da ata conforme parágrafo único do artigo 5º do Ato da Mesa, número 1, 2, 3 de 20. Em votação à ata, os senhores deputados e as senhoras deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Informo que o expediente se encontra à disposição dos interessados na Secretaria da Comissão e também na página da comissão, na internet. Informo aos senhores deputados, as senhoras deputadas, procedimentos que serão adotados na reunião de hoje. Continuação da discussão e votação do parecer do relator, referente ao recurso 32 de 21 de autoria da deputada Flor Delis. Foram asseguradas algumas falas da deputada Maria do Rosário, do deputado Orlando Silva e também três minutos de fala para o deputado Júlio Delgado, deputado Carlos Jordi e deputada Fernanda Melchiona. Em seguida, tendo em vista que não foram apresentadas sugestões de emendas à LDO para 2022, passaremos a apreciação do PL 39, 14 de 20, conforme acordo firmado na reunião do dia 1º de julho. Por fim, se houver tempo, passaremos a apreciação das inversões da pauta. Ordem do dia. Recurso 32 de 2021, Flor Delis, PSD Rio de Janeiro. Recurso a CCJ, em conformidade com o artigo 14, parágrafo 4º, inciso 7º do Código de Ética e Decoro. Paralmente, a representação número 2 de 21 da mesa diretora da Câmara dos Deputados, em desfavor da deputada Flor Delis. Relator, deputado Gilson Marques. Parecer pelo conhecimento do recurso e por sua improcedência. Foi concedida a vista por dois dias úteis, a pedido do deputado Orlando Silva. Continuação da discussão. Foram asseguradas as inscrições da deputada Maria do Rosário, do deputado Orlando Silva, e mais os três minutos de fala aos deputados já mencionados, de Carlos Jordi, Fernanda Melchiona e Júlio Delgado. Foi o deputado Júlio Delgado, né? Passo a palavra à deputada Maria do Rosário, pelo prazo de 15 minutos, para as suas considerações. Senhora Presidente, senhores parlamentares, senhores e senhoras advogados, e todos e todas que acompanham essa sessão. Nós estamos debatendo sobre o cabimento, ou não, do recurso interposto pela deputada Flor Delis, e apreciaremos, portanto, nesta tarde, o parecer do deputado Gilson Marques. Não encontro, assim, apreciação das circunstâncias em si que envolvem a parlamentar e pelas quais ela está citada e acusada. Estamos, tão somente, no trabalho parlamentar, dentro do limite do regimento e das atribuições que a Constituição define, observando, observando ou não, o cabimento do recurso pelos procedimentos do órgão da Casa, que trata do tema, ou seja, com base no Código de Ética e de Coro Parlamentar da Câmara dos Deputados, é que foi interposto este recurso. Como afirmou o nobre relator Gilson Marques, em todos os sentidos, nós nos pautamos pelo direito pleno de defesa. Não devemos aqui estabelecer pré-julgamentos, ainda que cada um e cada uma tenha a leitura dos fatos pelo conhecimento que tem dos órgãos de imprensa. É sempre complexo quando integrantes de um mesmo corpo são responsáveis por analisar situações como esta. Mas o que, de fato, aqui observamos, é se o órgão da Casa conseguiu cumprir o seu papel ou não com base no Código de Ética. A observância dos princípios do direito de defesa não se encontram, sobre os fatos, não se encontram sequer, deputada Bia Kicis, no ambiente desta comissão. Os fatos foram analisados no Conselho de Ética. Nesta comissão, nós nos restringimos a sermos órgão recursal para o trabalho do Conselho de Ética. Ao analisarmos se o Conselho cumpriu ou não seu papel e assegurou a deputada Flor de Lis o contraditório, o direito de defesa pleno e objetivo, ao nos posicionarmos, analisarmos e nos posicionarmos sobre isto, não significa em nenhuma medida que, para o futuro, tenhamos já uma posição definida sobre outras circunstâncias. Isso porque cada recurso é único, cada situação é única e cada atuação do Conselho é única, ainda que embasada pelo mesmo regimento, Código de Ética e Observância da Lei. já se viu situações em que o Conselho de Ética determinou por posicionamento, da qual não concordávamos do ponto de vista político. Mas esta é a responsabilidade de um momento como este. A nossa avaliação, tanto quanto possível, deve dedicar-se a abstrair a dimensão política. Ainda que a Câmara seja uma casa política, nós estamos aqui diante da vida das pessoas e observando os procedimentos de um órgão, não nesta pessoa, sobretudo na Comissão de Ética. O Conselho analisa se a pessoa feriu a ética com base no Código de Ética. Nós analisamos se o Conselho assegurou direitos. Temos que nos afastar ao máximo nessa Comissão, no que diz respeito a este tema, das questões referentes à dimensão de opiniões contraditórias. Não se pode analisar este recurso com base no partido, com base no gênero, com base em nenhum aspecto. É claro que os fatos são especialmente chocantes e a objetividade é difícil diante de tais fatos. A deputada, no entanto, como cidadã que responde por um crime, ela ainda será julgada. Não houve o julgamento. Mas, para efeitos do Conselho de Ética, também não foi trabalhado a dimensão do transitado e julgado. O que foi analisado pelo Conselho de Ética é tão somente o Código de Ética. Isso foi sublinhado muitas vezes pelo senhor relator. E o relatório, o seu parecer, traz com muita clareza e objetividade que os elementos alegados pela nobre deputada, pela parlamentar, não encontram guarida naquilo que o Conselho de Ética fez. O trabalho do Conselho de Ética foi observado no que diz respeito aos prazos, conforme demonstra o relator diante da arguição do descumprimento de prazos. Na suspeição do relator, também, o deputado Gilson Marques trouxe aspectos que nos mostram que o relator não teria anexado vídeos. Sempre haverá numa casa política, sobretudo, se já há no âmbito do próprio Poder Judiciário, imaginem numa casa como a nossa algum grau de subjetividade. mas, ao votar com o parecer do deputado Gilson Marques, eu não quero estabelecer qualquer pré-julgamento e dizer, sobretudo, que creio que seria muito melhor que não tivéssemos essa questão em análise porque estes fatos não tivessem de fato ocorrido. Eu creio que todos lamentamos tudo isto. Mas, com a responsabilidade que temos nesta comissão, com a responsabilidade que temos diante do país e com uma leitura objetiva do parecer do relator que foi um parecer que está atento às alegações da parlamentar Flor de Lis, respondendo a cada uma delas e confirmando a acuidade e adequação dos procedimentos do Conselho de Ética, neste caso, nessas circunstâncias, nós votamos com o relator e observamos que há, portanto, pertinência nas questões apresentadas por ele. De forma, senhora presidenta, que eu concluo dizendo que o nosso voto será um voto solidário e para aprovação do parecer exarado pelo colega deputado Gilson Marques. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Passa a palavra ao deputado Orlando Silva. Está presente, deputado? Deputada Viacicis, com licença. Pois não. A senhora me escuta bem, é Jader Marques, pela defesa da deputada Flor de Lis. Pois não. Bem-vindo, deputado. Sou advogado. Ao saudar Vossa Excelência e os membros dessa comissão, esta defesa vem à presença desse colegiado para trazer uma informação que parece ser importante a Vossas Excelências, porque constitui um fato novo. Se Vossa Excelência me permitir, em um minuto eu consigo externar a Vossa Excelência algo que aconteceu na noite de ontem e que pode ser importante para Vossas Excelências na tomada de decisão de hoje. Pois não. Pois não. Conforme eu pude compartilhar aí pelo aplicativo Zoom, eu não sei se isso chega à Vossa Excelência ou não, à presidência, mas a quem tem contato pelo aplicativo poderá verificar isso, que nós protocolamos na noite de ontem as razões do recurso da deputada Flor de Lis, recurso esse que visa desconstituir a pronúncia, que foi o recurso, que foi a decisão que remeteu a deputada Flor de Lis ao Tribunal do Júlio. E agora, vendo a deputada Maria do Rosário se manifestar, para mim, um símbolo dos direitos humanos desse país, me ocorreu de trazer essa informação não só à deputada, mas a todos aqueles e aquelas que votarão no dia de hoje, que há como tópico fundamental destas razões a possível ocorrência de misoginia nesse processo. E por que isso, deputada Maria do Rosário e deputada Bia Kicis? Por que isso? Por que isso? Porque o elemento que faz com que a deputada Maria do Rosário nas suas considerações diga que esse fato é grave e que ele é lamentável, o elemento ele constitui no bojo do discurso da acusação aquilo que nós estamos verificando e trazendo ao conhecimento do tribunal aquilo que nós entendemos por misoginia e sexismo. Por que dizer que a deputada Flor de Elis frequentava swings, frequentava casas para a prática de sexo com seu marido ou que tinha práticas de sexo dessa ou daquela forma como foi feito nesse processo é criar uma cortina de fumaça um elemento para que ela não possa se defender daquilo que é o fato o fato é o homicídio pois não então por que que eu confesso doutor Jader eu vou doutor Jader fica todo o tempo com as voltas com outros elementos doutor Jader deixa eu explicar uma coisa para o senhor nós vamos prosseguir doutor haverá um momento da defesa se manifestar novamente nós vamos prosseguir aqui nós vamos prosseguir e depois depois a defesa terá de novo palavra eu passo a palavra ao deputado Orlando Silva caso se encontre presente deputada então eu vou passar eu vou eu acho que o doutor Jader doutor Jader eu expliquei eu acho que o senhor não me ouviu eu disse que nós vamos prosseguir aqui na reunião e depois será dada a palavra a defesa tá porque as considerações trazidas elas não afetam aqui o nosso trabalho então nós vamos continuar e depois o senhor terá voz agora eu vou passar a palavra ao deputado Carlos Jordi pelo prazo de 3 minutos o microfone está desligado deputada deputada não deu pra ele ouvir abriu agora sim pois não deputado Carlos Jordi aí obrigado senhora presidente quero agradecer de antemão por estar me concedendo esses 3 minutos tendo em vista que na sessão passada não pude comparecer estava inscrito para me manifestar gostaria de saudar todos os demais deputados e dizer que hoje é um dia importante para essa comissão mais uma vez que essa comissão faz seu juízo conforme tem feito sobre as decisões que estão que tem sido tomadas no conselho de ética e eu digo para vocês que a fala do advogado tem muito respeito pela defesa tem muito respeito pelo seu labor mas não condiz com a realidade nós sabemos que o que nós estamos fazendo aqui é julgar um recurso de uma representação no conselho de ética com relação ao fato criminoso puxar para a questão da misoginia é obviamente uma tentativa de distorcer os fatos que são trazidos aqui se a deputada fazia ou não fazia determinadas atividades que foram trazidas por testemunhas e falando a respeito de questões de foro íntimo isso só diz respeito a ela ela teria todo o direito embora não fosse muito apropriado ao perfil que ela prega o perfil dela como uma pastora uma pessoa que é um exemplo para a sua congregação com tudo que nós estamos trabalhando aqui é a questão da representação sobre um assassinato algo grave e algo que realmente deve ser julgado por essa câmara e agora por esse conselho por essa comissão e eu vejo aqui olha a disparidade que nós estamos tendo de um lado nós temos aqui um caso de assassinato e que a câmara deve se posicionar deputado só um minuto os deputados que estão remotamente estão com dificuldade de ouvir então nós vamos primeiro aqui ver resolver esse problema e aí eu devolvo o tempo para a vossa excelência deputada Maria do Rosário consegue me ouvir deputada Maria pois não vossa excelência consegue me ouvir muito entrecortado todo o tempo para de ouvir e se não me engano deputado Lucas a década também está com menos de um problema então nós vamos suspender alguns minutinhos aqui só para a gente conseguir resolver essa questão técnica porque é muito importante que todos possam participar bem da reunião e ouvir bem tudo que é falado só uns minutinhos para a gente tentar resolver essa questão doutor Jader ela vai suspender e no retorno a gente precisa verificar se está funcionando adequadamente eu só gostaria de consultá-la se de repente haverá espaço para defesa haverá sim doutor Jader haverá espaço para defesa se pronunciar pode ficar tranquilo eu quero cumprimentar a deputada Flor de Lis que está aqui presente nessa reunião de hoje cumprimentar seus advogados também mas nós vamos só tentar resolver aqui essa questão técnica presidente pois não deputado eu estou te ouvindo eu queria presidente eu quero deixar registrado o nosso pesar e compartilhar com essa comissão o pesar pelo falecimento do pai do colega deputado Alencar Santana Braga por esse motivo o deputado Alencar não se encontra hoje pela manhã no estado de São Paulo pai um infarto fulminante então o deputado estava em Brasília teve que voltar então fique a solidariedade a sua família o colega brilhante colega figura maravilhosa humana certamente carrega muito da sua família inclusive do pai que hoje parte a gente quer manifestar e deixar registrada essa solidariedade obrigada por compartilhar deputada eu não tinha essa informação então quero registrar aqui também o meu pesar e os meus sentimentos e desejar que a família possa ser confortada nesse momento de dor muito obrigada deputada tchau Presidente, está aberto o microfone, o pessoal está me escutando ou não? Sim, deputado, ouço perfeitamente. Enquanto nós estamos aí com, neste curto recesso, eu quero parabenizar o deputado Pompeu de Matos, que estava de aniversário ontem, dia 12 de julho, então parabenizar ele e admiração aí pelo colega, pelo amigo aí, eu mandei o WhatsApp pelo grupo ali da bancada, mas não pude pessoalmente parabenizar. Então desejar muitos anos de vida, bastante saúde, e claro que o que nos aproxima aí é a data que era o aniversário do meu pai também, no dia 12 de julho, então eu estendo aí o abraço ao amigo Pompeu. E que Deus abençoe ele e continue abençoando o excelente trabalho que vem fazendo. Deputado Lucas, eu quero me somar à vossa excelência e parabenizar o querido amigo deputado Pompeu de Matos, uma figura sempre tão presente nos trabalhos dessa comissão, no plenário, realmente um parlamentar admirável e um amigo querido. Parabéns, deputado. E está mais do que na hora dos dois gaúchos organizar um churrasco, né? Demorou. Ah, é verdade. Eu também, presidente. Eu cumprimento meu amigo Pompeu. Vou dizer para o Pompeu assim, ó, Viva o Brizola, Pompeu! Mais um abraço! Obrigado! Mais uma para o churrasco, então, né? Obrigado, deputada Bia Kicis. Muito obrigado pelo carinho, pelas palavras. Obrigado ao nosso querido Lucas Redeck. Aliás, o pai dele é um grande amigo meu. Me orgulho muito da amizade com ele. Uma história de vida. Fazíamos aniversário no mesmo dia. Então, tem como esquecer, não tem. E esse menino aí, me permita dizer, o Lucas Redeck, saiu igualzito ao pai. Ah! Se deixar com o tempo, vai ser melhor que o pai. Porque é um grande deputado. Sempre tenho dito isso. Marinho do Rosário, nossa grande deputada. Obrigado a todos os colegas que, ali no nosso grupo de deputados gaúchos, me deram referência a mim. Eu só tenho palavras de gratidão, de carinho, de respeito. E que a gente possa celebrar a vida e viver a vida com dignidade, com qualidade de vida. Lutar pelo povo gaúcho, pelo povo brasileiro, pela nossa gente, por quem mais precisa. Diminuir um pouco as nossas diferenças e aumentar as nossas identidades, as nossas relações de carinho e de amizade. Muito obrigado pelo carinho, pela memória, pela lembrança e vida que segue. Estamos juntos aí nas ruas lutas no Parlamento Nacional. Muito obrigado. Pois não. Olha, o problema aqui parece que já foi resolvido. que, pelo menos, não detectaram nenhuma falha. Todo mundo está... Nós estamos conseguindo ouvir a todos. Todos nos juntos estão conseguindo escutar. Então, nós vamos prosseguir. Eu vou passar... Devolver a palavra ao deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhora presidente. E, como eu ia dizendo, vou retomar um pouco para que o raciocínio ele seja feito da forma adequada. A fala do advogado, ela, embora seja feita de forma para agregar com a defesa da deputada, não condiz com a realidade. Porque qualquer fato que for trazido por testemunhas ao inquérito e que possam estar atacando a sua reputação de certa forma, como essa questão que foi trazida de casos de swing. Olha, isso é totalmente indiferente ao processo. É totalmente indiferente para o que nós estamos julgando aqui. É totalmente indiferente sobre o código de conduta da Câmara dos Deputados. O que nós estamos tratando aqui é a respeito de uma acusação de assassinato. E não há nenhuma misoginia por trás disso. Por isso, quero respeitosamente discordar do advogado. Isso é uma forma de estar distorcendo para criar, aí sim, uma cortina de fumaça sobre esse processo. E vejam só a incoerência de tudo que nós estamos vivendo aqui. De um lado, nós temos uma deputada que é acusada de assassinato, que a opinião pública pede que a Câmara possa estar agindo em conformidade com a lei e com a probidade e julgando-a para que perca seu mandato. E, de outro lado, nós temos também um deputado, Daniel Silveira, que foi preso e permanece preso até hoje por um crime de opinião e que foi julgado por esta Casa. Infelizmente, seu julgamento começou no plenário quando deputados se acovardaram diante do Supremo e outros, obviamente, de uma forma revanchista, o retalharam por discordarem da sua posição ideológica e estando totalmente amparado pelas prerrogativas parlamentares dispostas no artigo 53 caput e no parágrafo 2º a imunidade material e a imunidade formal e foi julgado por esse Conselho de Ética de forma errada, equivocada e, até hoje, permanece preso. Quero só trazer esses aspectos aqui para que possamos refletir no papel da Câmara dos Deputados, no papel do Conselho de Ética, da Comissão de Constituição e Justiça e façamos aqui um julgamento de acordo com o que a opinião pública pede e de acordo com as nossas consciências. Obrigado. Obrigada. Nós temos aqui informação de que o sistema que os assessores acessam está com problemas. Eles não estão conseguindo ouvir. Eu pergunto ao deputado Lucas, ao deputado Gilson se conseguem nos ouvir aqui. Ele está dizendo que não conseguem. Bia, eu não vou dar uma falha. Presidente, está parecendo que é uma falha, um mau contato, viu? Eu acho que parte da fala nós escutamos, outra parte não. É, é isso aí que o deputado Lucas falou, Bia. Começa a dar uma falha até que parou totalmente a fala dele. Aí retornou o som normalmente quando você veio ao microfone, presidente. Então, o problema pode ser nesse microfone aí. Talvez mudar de local, se for fazer uso da palavra novamente, tá? Pois então, deputado Júlio Delgado se encontra presente? A deputada Fernanda também avisou que, informou que, embora tivesse sido assegurado os três minutos, ela não vai poder se manifestar. Então, passa a palavra ao relator deputado Gilson para réplica pelo prazo de 20 minutos. Deputado Gilson. Obrigada. 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 Deputado Gilson. Oi, presidente. Desculpa, eu não ouvi o que Vossa Excelência disse. Eu passei a palavra Vossa Excelência para réplica pelo prazo de 20 minutos. Tinha falhado de novo, Bia, agora que voltou. Obrigado. Bia, Presidente Bia, só por uma questão procedimental. Vossa Excelência havia informado que daria prazo para a defesa falar, eu não sei quantos minutos, mas lhe questiono, não seria a ordem cronológica a defesa falar antes desse relator? Bem lembrado, Gilson. A defesa fala por último. A defesa fala por último, sempre. Ok, obrigado. Antes do relator começar, eu pergunto se todos que estão assistindo remotamente estão ouvindo o relator falar. Presidente, nós não estamos ouvindo a senhora. E o relator? Deputado Gilson, pode falar. Sim, tá ok, obrigado. Presidente, eu por duas oportunidades conversei com todos os parlamentares e com a defesa na reunião passada, nada que foi levantado nessa reunião é diferente do que foi aventado na última reunião, com exceção da fala do procurador, da representada, de que haveria um fato novo. esse fato novo conforme ele seria o protocolo das razões de recurso em virtude do recebimento da pronúncia. Primeiro que isso não é um fato novo, na verdade é mais um procedimento, mais um recurso, recurso dentro da fase processual criminal e que normalmente isso já ocorreria e já estava programado que certamente a representada iria fazê-lo. Então não há nenhum fato novo com relação a isso. E mesmo que fosse considerado um fato novo, sabe-se que o processo administrativo, a representação que ora tramitou no Conselho de Ética e o recurso tramitando aqui, ele é independente e não vinculativo. Então muito embora e mesmo que houvesse uma absolvição ou até uma condenação lá no processo criminal, isso não vincularia ao Comitê de Ética e a essa comissão qualquer tipo de defesa. É óbvio que os argumentos, as teses e as provas produzidas lá... Deputado Gilson, desculpa interrompê-lo, só me ouve. esse procedimento. Deputado... No entanto, não é vinculativo e nem independente. Deputado Gilson, eu gostaria... Eu estou sendo informada aqui que continua o problema de comunicação. Pode ser uma fiação aqui do plenário. Então, nós já conseguimos disponibilizar o plenário 2. Nós vamos nos deslocar... Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho aqui. Desculpa, deputado Gilson, mas nem todos estavam conseguindo ouvir vossa excelência. Nós estávamos conseguindo, só para constar, tá, Bia? Eu estava conseguindo. questão de ordem. Eu creio, pela ordem, se você me permite, eu creio que a decisão que o excelência está tomando é a mais prudente. E se no momento, se fizermos todo esse arrasoado e no momento da fala do advogado de defesa também não conseguirmos ouvir ou tiver qualquer interrupção, acaba havendo nulidade de todo o procedimento. Com certeza, deputada, com certeza. Nós queremos que todos possam falar e todos possam ouvir. Isso é fundamental. Isso aqui é uma sessão de uma apreciação de um recurso. Nós temos que realmente prezar para que não haja nenhuma nulidade e que tudo transcorra bem. Por isso que eu prefiro suspender e se a gente tiver que se deslocar, a gente se desloca, mas para não ter prejuízo para a defesa, não ter prejuízo para ninguém. Obrigado. Deputados, advogados, todos presentes, nós vamos nos deslocar para o plenário 3. Por isso, eu vou suspender por meia hora, porque é preciso que toda a equipe técnica também faça novamente as ligações. Então, agora são 13 horas e 50 minutos. Às 14 horas e 20 minutos, a gente retorna no plenário 3 para quem estiver presente. É o mesmo link, presidente? É o mesmo link, deputados, o mesmo link. Obrigada.